Música Ai, 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 meu Deus Peladra Net em Trabahs ao vivo E aí, definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos Ai, amigo, eu tô aqui com ele hoje Fernando Baidara, tudo bom, Fefito? Tudo bom, Gabu Tem que respeitar o maior campeão da Champions que usia o maior jogador em atividade, né? Verdade, o melhor do mundo jogou. E jogou, hein? E jogou. Não é irmaldito, cara. Tá aqui na minha vida, tudo bom? Tudo bom, Gabu? Graças a Deus, mais uma semana aqui. Infelizmente, o show do Vitinho não pode estar conosco, né? Ele tá doente, porque ele bebeu o Pinho Sol depois do Roselú fazer dois gols. Não entrou aqui pra gravar, infelizmente não vai conseguir gravar. É o correto, que é o que é pra fazer. Classificação do Real, sair dos pés de Roselú. Não, dois de Roselú, assim. Eu acho que nem o apostador mais maluco do Sporting Bet e botou dinheiro nisso, Zé, uma loucura. O cara que botou isso aí no Bet vai comprar o Roselú. Caraca, vai comprar ele com o dinheiro que ganhar. Se você ganhar 15 reais, já dá pra comprar, tá bom? Então, você não vai falar logo de futebolzinho, vambora? Vamos, vamos, vamos. Então vamos, meus amigos. Mais dano, recados rápidos aqui pra gente falar nesse programa. Novo site do Peladinha no Ar, peladranet.com.br. Lá tem link pras nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, pro nosso grupo de Telegram e também pras nossas redes sociais particulares, né? Assim como na descrição de todos os episódios. No caso, vai ter só a minha e a sua no episódio, mas lá no site. Tem a do Vitinho também e dos outros participantes que a gente chama de reservas, né? Que a titular aqui é o Maidano Vitinho, o resto é tudo banco de reserva aqui, que eventualmente pode aparecer. Fala também dos projetos paralelos, fábrica de filmes, o mal acompanhado dentro da minha cabeça, com episódios novos aí toda semana. Acompanhe também os outros podcasts aqui dos parceiros aqui da casa. E quero falar, Maidano, antes de começar o programa de vez, antes de entrar na Champions e tudo mais, já entrando no começo do programa, dando um recado e dando nossa solidariedade pra galera do seu estado, Rio Grande do Sul, Maidano. Maidano que é gaúcho. É verdade, é verdade. Pouca gente sabe dessa origem do Maidano, mas ele, apesar de ter vivido a vida inteira em todas as cidades do Brasil, ele tá completando o álbum, nasceu no Rio Grande do Sul. É que eu sou gaúcho não praticante. Tá bom, faz parte. Mas a gente tá rindo aqui, mas a verdade é que a situação do Rio Grande do Sul é triste demais, é importante a gente falar um pouco sério por aqui. Pra dizer se você tá vivendo numa bolha, obviamente a gente tá falando que o governo decretou estado de calamidade, situação reconhecida pelo governo federal também, não só pelo governo do estado, por conta dos temporais que atingem os estados, né? A Defesa Civil do Rio Grande do Sul já atualizou na quarta-feira, dia 8, pra 100 o número de mortos, fora outros 4 óbitos que estão sendo investigados e podem somar aí nos próximos dias. Esperamos que não somem, né? Esperamos que não tenha nada a ver. O estado registra 128 desaparecidos e 372 feridos até então, com 230.400 pessoas estimadamente fora de casa. Desse total, 66,7 mil em abrigos e 163,7 mil desalojados, pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos. Pra falar só um pouquinho da totalidade, são 497 municípios gaúchos e 417 com algum relato de problema relacionado ao temporal, com 1,4 milhão de pessoas afetadas. Ou seja, a maior tragédia é a história do Rio Grande do Sul, natural, né? Obviamente a gente tá aqui pra lamentar e pra pedir a sua ajuda também, pra lembrar você de colaborar, obviamente através dos pontos de coleta dos correios ou de pontos confiáveis de solidariedade, né, Madena? Dê preferência aos pontos do estado, aos pontos oficiais, mas se você tiver pessoas próximas, suas, amigos seus do Rio Grande do Sul que estão precisando de ajuda, ajude essas pessoas também com o que vocês puderem. Seja compartilhando a postagem delas ou seja mesmo com algum valor financeiro ou através de doação de roupas, alimentos, muita coisa que o correio tá recolhendo. Tem muita campanha rolando também, né, cara? Tem campanha de... Como você mesmo compartilhou, da galera da Jambô, por exemplo. Tem campanha de artista que tá fazendo arte, todo o valor das comissões tá sendo repassado. Tem loja também que tá fazendo isso. Então dá uma olhada em como você pode ajudar porque, é claro, ajudar por ajudar já é um ato foda, já realmente ajuda. Mas às vezes você também não consegue, né? Então dessa forma você tá... É um incentivo a mais, né? Adquirindo um produto, é um incentivo, você tá adquirindo um produto e o adquirir isso já tá ajudando também, já é algo que contribui bastante pra isso. Porque tem gente que realmente perdeu tudo, cara. É foda tá nessa situação. Cara, tem gente que perdeu a vida, tem gente que perdeu a casa, tem gente que perdeu os bens materiais dentro das casas. Amília, tá maluco. Animais de estimação, muita gente ajudando a resgatar animal de estimação. Enfim, é uma tragédia... Eu até falei pra Aninha hoje em Novo Samadar, que é uma parada que se eu não estivesse vendo em foto e vídeo, eu jamais imaginaria. A cena, sabe? É um negócio graficamente difícil de imaginar, cara. De tão bizarro e assustador que é. Por favor, ajude com o que vocês puderem. Aí você fala, pô, eu não posso ajudar com muito, seja um valor financeiro. Cara, qualquer coisa que você puder ajudar, nem que seja compartilhando as postagens ativamente, todos os dias, pra gente não esquecer dessas pessoas. Por favor, faça isso e ajude. É muita gente sem energia, sem água, sem internet, telefonia, gente incomunicável por conta do temporal. Pessoas, escolas danificadas, escolas servindo de abrigo, alunos sem escola, 293,5 mil estudantes sendo impactados por conta desses problemas de temporal. Estradas bloqueadas, parcial ou totalmente. O aeroporto tá fechado por tempo indeterminado. Então assim, gente, é uma tragédia das grandes, das enormes do Rio Grande do Sul. E você pode ajudar com certeza, nem que seja através das suas orações e do seu compartilhamento. Se você só tiver isso a oferecer, né? Se você for uma pessoa de fé, ore, seja qual for a sua religião. Se não for uma pessoa de fé também, ajude compartilhando só também, que já é de verdade, compartilhar, levar a notícia pra mais gente, é você pode estar encaminhando pra uma pessoa que vai poder colaborar por você financeiramente, uma vez que você não possa. Então, ajude o pessoal no Rio Grande do Sul. E fica aqui nosso recado aos ouvintes do Rio Grande do Sul que estão passando por isso. Espero que o Pelada seja um momento de alegria pra vocês, porque eu sei que tá sendo um momento muito difícil. Fiquem com o nosso abraço, o nosso carinho, nesse momento tão difícil, cara. De verdade, espero que isso tudo passe logo, né? Vai dando o mais rápido possível. Com certeza, né? Se a gente puder também de alguma forma ajudar, se tiver algum ouvinte aí que tenha algum grupo de ajuda, alguma coisa assim... Manda pra nós. O que a gente puder fazer, manda que a gente ajude. As redes sociais do Pelada, o grupo Telegram do Pelada tá lá pra vocês mandarem mesmo. Podem entrar lá, o link tá no post, lá no site do Pelada que eu acabei de citar. Entrem no grupo de Telegram do Peladinha e compartilhem também que atinge mais gente, ajuda, o que a gente puder fazer. A gente sabe que não parece muito, mas juntando todo mundo vai fazer uma diferença danada. E, já que estamos falando disso, eu quero falar sobre o futebol em relação a isso, né? O futebol brasileiro tá rolando, apesar de muitos clubes terem demonstrado alguma solidariedade de formas diferentes, alguns oferecendo CT pra times gaúchos, outros realizando campanhas de solidariedade, o Vasco tá combinando com o Whindersson um show em São Januário, beneficente por conta dessa causa e tudo mais. Tá levantando-se um clamor que eu acho muito importante de trazer pra cá, que é pela paralisação do Brasileirão. Aí você pode falar, pô Vidani, é claro que você quer paralisar o Brasileirão, o Vasco tá uma merda. Não é por isso, juro por Deus, gente. É realmente pela questão da solidariedade com tudo que tá acontecendo porque, piadas à parte... Se fosse assim, é pra paralisar todo ano, né? Exato. Pra mim, nunca mais tinha Brasileirão, se fosse assim. O Internacional Grêmio e o Juventude, as diretorias desses times pediram pra CBF pela interrupção do campeonato. Os atletas também fizeram a solicitação de desabafos em redes sociais. E enquanto o Rio Grande do Sul lida com a maior tragédia da sua história, a entidade tá avaliando adiar a rodada e migrar as equipes pra outro estado, enfim, outras formas pra não impactar no Brasileirão. O que, pra mim, particularmente, Maidana, é um absurdo a CBF não imediatamente paralisar. Cara, o foda disso é porque não é sobre os times gaúchos jogarem ou não, cara. Sobre prejudicar os outros times. Cara, essa galera tem família lá, tá ligado? Não só essa galera, né, Maidana? Os jogadores de todos os times, os profissionais de todos os times, existem gaúchos trabalhando em todos os times do Brasileirão. Pois é. Seja na fisioterapia, seja como maqueiro, seja como roupeiro, seja no administrativo dos clubes. Como é que o campeonato caminha com essas pessoas preocupadas tendo que desalojar com a família que tá sem casa e tentar levar pra outro lugar seguro? Como é que querem manter o esporte rodando nessas condições, cara? É inadmissível mesmo, assim. Isso, eu digo todas as divisões, tá, né? Só o Brasileirão não, mas principalmente o Brasileirão. Mas eu digo todas as divisões. Cara, era hora de parar o futebol. A gente parou pela pandemia e a gente viu que deu tudo certo. Foi tudo bem. Paramos por bem mais tempo do que a gente vai ter que parar por aqui, né? A gente sabe que aqui são algumas semanas, sei lá, até o fim de maio, talvez até o começo de junho. Cara, tá tudo bem parar o Brasileirão por um mês, sabe? Eu tava vendo a declaração do Adson Batista, que é presidente executivo do Atlético Goianiense, e ele falou assim, penso que não é solução parar o campeonato. Parar por quê? Pra podermos ficar aqui sofrendo e chorando? Adson Batista, pelo amor de Deus, tem jogador do Grêmio indo ajudar em resgate, cara. Entrando em Botman. Ajudando a tirar a família e levar pra um lugar seguro. Ajudando a levar animal de estimação ao jogador do Internacional. Pessoas que trabalham nos clubes, estão atuando, principalmente em Porto Alegre. Eu não falo tanto de juventude, que até onde eu saiba o Caxias do Sul não tá sendo tão impactado assim. Mas Porto Alegre tá bizarro. A gente tem muito amigo, cara, conhecido em Porto Alegre e tá bizarra a situação. Simplesmente qualquer um diretor, um presidente executivo de um time da primeira divisão falar isso é inadmissível, cara. Inadmissível. E outra coisa, né? Não é paralisar e cruzar os braços e ficar olhando, pô. É paralisar justamente pra que essas entidades que têm poder, esses dirigentes que possam fazer alguma coisa e enviar uma ajuda também, né, cara? Pô, é o momento de olhar e falar, pô, a gente tá parado em prol disso, não é parado em prol disso, é se movendo pra ajudar isso. É isso, né, Maidana? Porque tudo que a gente tá pedindo aqui pra paralisar o Brasileirão, eu tava até vendo uma matéria do Diogo Dantas no jornal O Globo, publicada na madrugada de hoje, dia 8, que a gente tá gravando, intitulada a maioria dos clubes da Série A foi contra paralisar o brasileiro, incluindo Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Aí ele fala que a decisão da CBF de adiar apenas os jogos dos times gaúchos até 27 de maio se dever à resistência é ser a maioria dos clubes da Série A. Antes de entrar na matéria, eu quero só dizer que lembrar que a arena do Grêmio tá servindo de abrigo, cara. Sabe, é um bagulho, tipo, não é que o Grêmio perdeu o local dele de treinar, eles estão usando pra ajudar as pessoas, cara, pra pessoas sobreviverem. Mano, é sobre essa parada, né, Maidana? É sobre esse gesto, não é sobre simplesmente vamos esperar normalizar, não, é, cara, vamos permitir que quem tá lá próximo das famílias, que os clubes que tem estrutura gigante e dinheiro possam agir pra ajudar essas famílias. de real, cara, união e não de separação. Às vezes fica parecendo quando a gente vê matérias como essa, que esses clubes que tão sendo contra paralisar o brasileiro tão vendo isso como uma oportunidade, é meio mórbido isso, né? Caralho, é muito mórbido, mano. Mas é exatamente isso, né? Se você para pra pensar, é isso, e o que deixa ainda pior essas declarações. Pra não dizer que nós estamos falando de um ou outro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo ofereceram centros de treinamento, o Flete Paranaense também fez tal oferta, mas todos eles, pelo que diz a matéria, foram contra a paralisação, ou pelo menos no caso de Flamengo, Palmeiras e São Paulo, não foram favoráveis, né? Que é o mesmo lance de ser contra, mas não é favorável. Não, e de novo é aquilo que a gente falou, eles tão olhando sob a ótica do, ah, o time Grêmio foi prejudicado com a chuva. Caralho, não é isso, mano. Não é isso. Não é que o Grêmio não tem onde treinar, não é que o Grêmio não tem onde jogar, cara. É porque é muito maior a questão que tá acontecendo agora. Exato, exato. Pô, uma parada que deveria paralisar tudo que não é de extrema importância, pô. E assim, a gente sabe que tem tanto dinheiro no futebol que, gente, não vai ser esse período de três semanas, um mês que vai prejudicar o futebol, porra. Não mete esse louco pra cima de mim. Para, vai. Não vai falar que vocês acreditam nisso. Eu citei o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo, a Flete e o Paranaense, que até foi mais incisivo contra a proposta, mas esse cenário fez a CBF ter uma atitude que considerou que atenderia às expectativas de todos, incluindo os patrocinadores. Vale dizer que nem todos, né? O Inter, o Grêmio e o Juventude pediram pra paralisar o Brasileirão, então eles já estão sendo não atendidos. O Botafogo e o Galo declararam apoio explícito à paralisação. Os demais ficaram ou em cima do muro ou foram contra. Pô, o Vasco não se mostrou favorável à paralisação, mas ofereceu ajuda. O Fluminense também se solidarizou, mas não indicou apoio à paralisação. Tipo, os times que ficaram em cima do muro têm tanta culpa no cartório quanto os times que ficaram contra. É muito difícil entender a mente de quem não consegue entender situações que são calamidades. Tipo, quando o país declara que é uma calamidade, e você tá, tipo, não. Mas pode ter futebol. É, para. Ô, Maidana, aquele lance, cara, da galera, o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo sugerindo, junto com o Atlético-Guinhense, também que a CBF abrisse a grande com o Mari. Isso mesmo. Leva o time do Inter e o time do Grêmio, tudo pro Rio de Janeiro pra treinar lá. E aí, e aí? A enchente vai continuar acontecendo, a família desses caras vai continuar correndo risco de vida, os amigos deles, as pessoas que convivem com eles, as pessoas que trabalham no clube, que eles vêm todos os dias. Você acha que o ser humano não se sensibiliza, cara? O cara que chega e dá bom dia pro porteiro, por mais grana que o jogador de futebol ganhe, você acha que ele não vai ficar preocupado com esse cara? Você acha que ele vai conseguir ter, pensando só no esporte, Maidana? Você acha que é justo, desportivamente, o cara jogar com mental desse jeito? É tudo horrível, cara, em todos os aspectos. No aspecto esportivo, no aspecto humano, pior ainda. Então, cara, simplesmente assim, times como Fortaleza, Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Bahia, Corinthians, Vitória, também tiveram posições mais discretas, mas foram na mesma linha de ser contra a paralisação. Cara, é muito triste que a CBF não tenha pulso pra optar por ela mesma, pra dizer, cara, não, não preciso nem consultar os times. Eu sou um órgão federal e eu vou dizer que acabou. Não vai ter. Federal não, porque não é do governo federal, mas eu digo, um órgão que rege sobre o Brasil inteiro, né? Porra. Sim, tinha que ter essa, exatamente esse pulso firme, né? No Instagram dele, o goleiro Marquezinho do Grêmio lamentou a sequência das atividades no futebol como se nada estivesse acontecendo. Ele falou o seguinte, muitos clubes estão se mobilizando e enviando doações pros afetados pelas enchentes, mas acredito que a entidade máxima do futebol no Brasil deveria entender que o momento é de foco total em salvar vidas e abrigar as famílias. Perfeito o posicionamento do Marquezinho, é isso que nós temos que ter, cara. O Nenê, até que hoje tá no Juventude, ex-Fluminense, ex-Vasco, ex-São Paulo, revelou ter procurado os capitães das outras 19 equipes da Série A, porque ele é o capitão do Juventude, por um apoio e interrupção total da disputa. E ele falou pra TNT sobre o momento e a falta de clima pra se pensar em futebol. A declaração do Nenê, Maidara, é a seguinte, eu fiz um texto no grupo nosso de capitães de todos os clubes do Brasileirão. Antes do campeonato começar, tivemos uma reunião na CBF, dê esse start pra ver se a gente pode. Acho que a nossa força é muito grande. Se a gente se unir, com certeza podemos fazer algo que fará diferença na vida dessas famílias, tentando ver se a gente consegue, entre todos, ter esse mesmo caminho e vontade pra fazer isso. Gostaria de ter esse momento pra fazer um apelo, juntar os clubes e tentar parar. A vida vai além do futebol. Não tô com clima nenhum pra jogar e nem pra trabalhar. A gente vai pro treino e por mais que a gente tente ajudar, se sente impotente. Nunca passei por isso. Gostaria de ter esse momento pra ver se a gente pode paralisar. A CBF acatou uma parte do pedido pra paralisar só nossos jogos, mas isso deveria ser, pelo que tá acontecendo, expandido. O ideal seria a paralisação do campeonato. Mas, Dana, só até aí na declaração do Nenê que tem mais, olha o quanto ele foi repetitivo, cara. De tão óbvio que é a parada. Parece que ele fica rodando em cima do mesmo argumento que é, ninguém tem cabeça pra isso, ninguém tem clima pra isso. E não é sobre isso, é sobre salvar as pessoas, né? Bizarro, cara. É, e a gente, até a gente aqui, né? Todo esse rodeio aqui é justamente o tempo da gente falar, gente, dá pra ter futebol com parte do país embaixo d'água e gente morrendo. É isso, cara. Ele fala assim, o Nenê, não tem como. Houve essa coisa de levar o jogo fora daqui, mas como que vamos deixar as famílias em uma situação dessa? Tem gente que não consegue sair daqui, se alimentar. Eu não preciso nem falar o tanto de pessoas que sofreram e tão sofrendo. Tá cada dia pior. Por mais que a chuva tenha parado, o nível da água tá muito alto, a destruição foi muito grande. Deveria ter uma consciência de todos. Acho que não deveria ter paralisação só no Rio Grande do Sul, de novo ele repete, mas o Brasileirão deveria ser paralisado. Uma vida vale mais que um gol. Jogadores e funcionários do Inter e do Grêmio têm famílias que estão desabrigadas sem comida e sem água. Infelizmente, o futebol pra mim hoje tá em segundo plano. A gente tá praticamente dentro das situações de risco, mas graças a Deus nossas famílias estão mais seguras porque a gente tá na serra. É mais alto, falando aí de Caxias do Sul. O problema é mais embaixo onde a água desceu. Basicamente, a frase do Nenê, o apelo do Nenê, é o mesmo apelo nosso aqui no Pelada, Maidana, de gente mão na consciência, pô. Quando a gente pede a paralisação, tem muita gente que mete o mesmo discurso do Bolsonaro na pandemia, pô. De não pode parar os negócios, né, a empresa, o dinheiro, é muita coisa. Gente, foda-se o dinheiro. É hora de tomar prejuízo em prol de salvar a vida. Foda-se o dinheiro. Ah, Vidani, mas você vai meter o louco pra mim que os clubes vão quebrar porque eu vou ficar três semanas parado? Se você for meter esse louco, eu vou te mandar tomar no cu, Vid. Essa é a verdade. Não tem como reagir de outra forma, Maidana. Pô, pelo amor de Deus, cara. É simplesmente parar o Brasileirão pelo menos. Pelo menos. E focar as energias onde elas podem ser focadas, que é na hora de salvar as pessoas e ajudar a minimizar os impactos. Uma vez que o governo do estado do Rio Grande do Sul foi inconsequente, permitiu que a situação chegasse onde chegou, cara, vamos tentar minimizar os estragos a partir de agora. Já tá tarde, né? Já são mais de cem mortos essa parada. Não, quem é contra isso só nunca vai entender. Não adianta falar porque não vai entender. Então por isso tem que vir de cima com um decreto mesmo. É isso. Por isso que a CBF tinha que ter pulso firme, cara. Mas ninguém consegue dar esse recado se não for a autoridade do futebol nacional. Enfim, a gente termina esse bloco desejando força pra todo mundo que tá passando por isso e dando nosso apoio ao movimento da paralisação do futebol também. Porque não existe nem clima e nem vontade de ter futebol no Brasil enquanto o Rio Grande do Sul estiver passando por esse problema. É isso. Semifinais encerradas. Final definida. Maidana, jogo de terça-feira 7 de maio. Paris Saint-Germain 0. Borussia Dortmund 1. Mesmo placar do jogo de ida no agregado 2 a 0. Borussia com 4 bolas na trave do PSG. o Borussia sobrevive às ofensivas e vence com um gol de cabeça de Mets Hamels no segundo tempo. Maidana, sua visão sobre esse jogo mais um sofrível de assistir, hein? Jogo chato. Deu a lógica, mais uma vez. Passou o time com tradição em cima do time pequeno. É verdade. Mas é o que você falou no Twitter, né, cara? Como o Mbappé sumiu nessa Champions, cara. Nossa, inofensivo o Mbappé nessa Champions, cara. Nossa, não fez nada nessa Champions, cara. Eu acho que esse é o termo correto, viu, Maidana? Porque perto do que o Mbappé já foi, ele era um jogador tão agressivo, cara, nas últimas Champions e nos últimos anos, né, na seleção, tudo. A bola chega no Mbappé e você já fica com o cu apertado porque você sabe que vai ser alguma coisa de lá. E ele nessa Champions, pelo menos na eliminatória, pareceu uma mera caricatura do que ele já foi, cara. Você viu o Mbappé na final da Copa do Mundo e o Mbappé que jogou contra o Borussia? Você acha que é outro jogador, né, cara? É o ator contratado. Trocaram pelo Dybala. Não é possível. A gente vai falar um pouco mais do jogo, mas a sensação é que o Mbappé já está em clima de despedida, cara. A gente pode ter a impressão de que, ah, agora eu vou me despedir, última temporada, vou sair jogando o que dá, mas na real, parece que é justamente o contrário, né? Ah, estou indo embora, está de aviso prévio, não vai mais trabalhar direito. Pois é, até perguntaram para ele na entrevista após o jogo se ele vai torcer para o Real Madrid e ele abandonou a entrevista, né? Achei sensacional. Ficou putasso abandonando a entrevista. Mas assim, é justo que perguntem isso para o Mbappé porque eu acho que agora que saiu o Messi e saiu o Neymar, eu até falei, né, seria legal se o PSG fosse para a final sem o Neymar, seria maravilhoso, né? Para a gente que não gosta muito do Neymar, ia ser legal, ia ser gostoso. Mas o lance é que o Mbappé, ele é o protagonista desse time e ele tem que ser cobrado. Acho que é o primeiro grande fracasso do Mbappé como protagonista, cara. De verdade, assim, o grande fracasso mesmo foi ser eliminado para o Borussia Dortmund em casa, num jogo que tinha tudo para virar. Sim. Ainda mais ele não jogando nada. É, foi o que a gente até falou na semana passada, né? De tipo, beleza, o Borussia ganhou, mas reverter esse resultado em casa não é uma tarefa impossível para o Paris. Pô, a gente já viu ele saindo de situações muito piores, mas o time não quis. Aliás, o Mbappé não quis porque o time não conseguia. Era o Mbappé. A verdade é que ter sido eliminado agora foi até bom para o Mbappé para nem ter que enfrentar o suposto futuro clube numa final, né? Enfim, acho que até que foi bom para ele nesse caso ter sido eliminado para não ter aquele negócio de ah, perdeu porque o Mbappé entregou, não sei o que. É igual o Neymar na final do Mundial contra o Santos, né? Contra o Barcelona, no caso. Então, não fica essa sombra sobre ele e beleza. Eu acho que ele vai acabar indo mesmo para o Real, tá? Não tem mais clima para ele ficar em Paris, não, viu, mano? É, meio que o caminho lógico, mas a gente já viu esse caminho lógico sendo quebrado várias vezes, né? O próprio Cristiano que a gente... É, o time que estava competindo com o Real Madrid pelo Mbappé era o Liverpool, mas parece que o Liverpool não tem cacife para contratar eles. Ele, né? O que pode acontecer, que eu estava pesquisando e dando uma olhada, Maidana, que é rumor ainda, obviamente, é o Liverpool contratar o Rodrigo e o Mbappé for para o Real Madrid e para o Real Madrid. Até por questão de far-péu financeiro e tal, o Real Madrid dar uma limpada na folha e deixar o Rodrigo embora. O que, para mim, para o Rodrigo seria muito bom também, porque ele vai jogar mais do que com o Mbappé no time. É, vai para ser protagonista, né? Mas sei lá, cara, o time do Real é tão encaixadinho com o Vini e o Rodrigo que dá... É, eu assim, eu acho que se ganhar essas champs é capaz do Tielotti pensar assim, oh, e se a gente não trouxer o Mbappé e deixar assim? É porque, cara, você olha esse time, ainda mais a gente vai falar a partida de hoje. E o Hendrik chegando. Hendrik chegando, exatamente. Você tem um moleque que você está maluco. É que assim, o Mbappé, se ele topasse ser o centroavante do Real Madrid com o Vini e o Rodrigo, se ele topar esse projeto e mudar de posição, cara, eu acho que esse Real Madrid vai ficar bizarro. Pode que é isso também, né? O Mbappé é um jogador que chega para ser dono do time. É, e assim, o meu medo dele... A gente não precisa discutir isso agora, mas se ele chegar no Real Madrid, ele vai chegar no Real Madrid que o Vini é o camisa 7 e talvez seja o melhor do mundo se ganhar a final da Champions. Então, ele pode chegar no Real Madrid já sem o status de estrela suprema do time se o Vini leva a bola de ouro. Precisa levar. Precisa, né? Não é possível que o Vini não vai levar. Inclusive, que desespero do Neuer segurando o tudo. Ai, cara, a gente ainda vai falar desse jogo. Minha puta que pariu. Ô, na moral, a gente vai falar desse jogo porque o jogo do Borussia foi tão merda que dá vontade de falar do Real já. Mas foi o que eu te falei, igual semana passada, cara. Impossível você falar não, foi bom, foi bom o jogo. Foi exatamente o mesmo jogo, cara. Ainda teve mais chute. O PSG precisava do resultado. As bolas na trave do PSG a primeira do Zaire Emery lá no começo do segundo tempo foi a queima-roupa e não pode perder. Três minutos depois saiu o escanteio do Brant com o Ramos completando fazendo de cabeça o gol da vitória. 1x0 o Borussia Dortmund. Mas assim, eu queria destacar além das bolas na trave os dois gols que o Gonçalo Ramos perdeu de dentro da área, cara. Não pode perder também. Porra. Eu tô todo mundo querendo em clima de despedida do PSG, né? Caralho, cara. Vai acabar o PSG. Por mim, fechava o time. Não tem porquê ninguém torce pra essa merda. Mas é, vai fazer o quê? Enfim, teve a bola na trave do Nuno Mendes de fora da área de canhota que ia ser um golaço, cara, de muito longe. Teve o travessão do Ebapé a terceira bola na trave que foi finalizando de dentro da área quase na risca da pequena área e também não pode perder num bate-rebate ali. E o do Vitinha também que ia ser outro golaço de fora da área que ele acertou o travessão. A quarta bola na trave do PSG. A verdade é que o PSG apesar de ter dominado o Borussia levou tanto perigo quanto o Donnarumma fez um milagre num contra-ataque do ADM no primeiro tempo numa chance claríssima, cara. Que era pra ter sido o gol do Borussia já no primeiro tempo. Pô, e de novo o ADM jogando bem, cara. Foda demais. Ó, vou falar, hein. Vai ser legal essa final Real e Borussia, cara. Acho que não vai ser um jogo tão fácil pro Real Madrid, não. Acho que vai ganhar, mas acho que não vai ser. Porque pro Real eu acho que é melhor enfrentar time tipo o City e o Bayern do que enfrentar um time que vai sair no contra-ataque contra o Real Madrid, sacou? É, e se parar pra pensar o Daigo e com o Vini. É, exato, né. Na capacidade e velocidade. Aqui o Vini é muito mais rápido, cara. Mano, o Vini é bizarro, pô. É, o Vini é muito mais rápido. Mano, o que ele fez com o Kimmich hoje? Eu já vou falar isso, mas assim, eu até esqueci que eu fiquei com dó do Kimmich. Falei, ele é antivax, mas ele tem mãe? Para com isso, Vini. Pelo amor de Deus. Cara, e a polêmica do jogo do Borussia pra gente parar de falar desse jogo é o suposto pênalti do Dembélé, né? Que o zagueiro teria tocado no seu pé direito dentro da área e no pé esquerdo que tava fora e o juiz e o VAR só viram o pé esquerdo e tal, toque lá e não deram. Você viu o lance, Maidana? Eu não sei, cara. Eu fiquei com a impressão que foi pênalti mesmo, tá? Depois que eu vi vários ângulos eu fiquei com a impressão que tocou no pé direito que tava dentro da área. Ele dá uma balangada. Não sei o que seja... É que eu não fiquei com confirmação, mano. Foi estranho. É porque eu acho que é a questão de todo pênalti interpretativo. Beleza. Eu diria que foi pênalti olhando na câmera lenta do negócio, mas de novo é a questão do árbitro. A dificuldade era saber se foi falta dentro ou fora da área porque a falta foi. A gente viu que o carrinho foi direto no carro. Então, mas essa que é a parada não tem como... Eu não acho que foi, cara. Eu, pra mim, não foi. Pra mim, foi fora. É, eu não fiquei com certeza também, não. Pra mim, depois de várias vezes que eu vi, tem uma câmera que mostra ele vindo bem de frente pra câmera, assim, que mostra o pé direito do Dembélé dando uma balangada e parece que esse pé direito já tá dentro da área. Eu não sei se é o Paralax que me engana, se é o efeito da câmera. Até o Jezael usar esse termo no Telegram e eu concordei. Mas, pô, é verdade. Eu fiquei meio confuso. Mas a verdade é que com o pênalti, o Mbappé... O Mbappé, né? O PSG é tanto o Mbappé que eu já chamei de Mbappé. O Mbappé já podia ter empatado que ia ser ele mesmo. Mas, ainda assim, ia ter que virar o jogo, né? Então, não prejudicou tanto o jogo, assim. Foi merecida a vitória do Borussia, tá? Nos dois jogos ter vencido. Merecidíssimo. Sim, claro. Vencer do PSG é sempre merecido. Aliás, perder... O PSG sempre merece perder. Essa que é a frase correta. É isso. É isso aí. Jogos de quarta-feira, oito de maio. O jogo de quarta-feira, oito de maio. Vamos falar, então, de Real Madrid, dois. Bayern de Munique, um de virada. Dois a dois de jogo de ida. Quatro a três no agregado. Jogaço a final da Champions, hein, Maidana? Jogão. Mais uma, né? Mais uma final do Real. O Real vai ter que jogar três finais pra levantar o troféu. É, porque jogou contra o City a final, jogou no Bayern de Munique e agora tem o jogo pra cumprir tabela contra o Borussia Dortmund. Ao que tudo indica. Cinco finais, né? Você para pensar, cinco jogos. Pois é, o Real Madrid jogou uma final de 450 minutos. É, tá jogando NBA. É, playoff. Mas, cara, primeiro tempo disputado, mas com o Real Madrid mais afim de jogo. Obviamente, o jogo inteiro o Real Madrid foi mais afim que o Bayern de Munique. O Vini meteu a bola na trave no lance polêmico porque a bola nem tinha saído pra lateral. E aí, enfim. O Neuer fez defesas importantes como nesse próprio lance no rebote do Rodrigo ou no chutamento do Vini que ele cruzou a bola entrando direto pro gol e o empate se manteve. O que o Vini fez no jogo não tá escrito. Pra mim, o melhor em campo tava entre ele e o Neuer o melhor em campo mas eu fico com o Vini porque o Neuer acabou falhando, né? Inclusive no chute do Vini. Então, acho que o Vini merece o melhor em campo. Ele deu caneta no Kimmich, botou no bolso, criou várias jogadas pela esquerda principalmente no segundo tempo, cara. Ninguém segurava o Vini pela esquerda. Ele tava ensabuado. É. Era só ele correr pra frente que ele passava dos caras. Parecia o FIFA contra os botes nossos, na verdade. Tava no modo fácil lá que é só sair andando que os botes ignoram. Cara, impressionante. Se não tem um Kai Walker que consegue correr com ele, o Vini deita e rola. Não tem como. Não tem como. Não tem ninguém que consegue. Tava tão fácil pro Vini que teve um lance até bem óbvio que ele cagou que o Mendy tava livre dentro da área pra receber atrás dele e ele ficou olhando o marcador tentou cruzar e chutou na zaga e o Mendy ficou Ué, tô aqui do seu lado livre que você não toca porque tava muito fácil. Cara, o Neuer outro destaque que eu falei porque pra mim, assim, trabalhou demais. A falta que ele pegou do Rodrigo sabe que o Neuer é gênio Nossa, tá maluco. Já podia ter sido o melhor do mundo já uma época inclusive na época da primeira canção do Jay que o Cristiano Ronaldo deixou o Neuer e o Messi para trás Ah, tá na música Mas a falta do Rodrigo no segundo tempo espetacular com endereço e o Neuer foi buscar dentre outras defesas Atrás da barreira, né cara? Difícil de ver Puta que pariu Muito rápido É foda O cara é muito bom Cara, dentre outras defesas milagrosas no jogo O Neuer jogou muito E aí quando o Real era melhor no jogo com o Vini fazendo uma jogada atrás da outra fodíssima pela esquerda O Neuer só fazendo milagre O Harry Kane lançou perfeitamente para o Alfonso Davies que cortou da esquerda para a direita e bateu com o pé ruim para fazer um golaço seu primeiro gol por qualquer Champions 1x0 o Bayern Alfonso Davies jogando de ponta, né? Ele que não estava jogando de lateral porque perceberam que ele é meio Marcelo das ideias que ele não marca tão bem quanto ele ataca Mas foi a mesma coisa que você falou do PSG com o Borussia, cara O PSG batendo, batendo, batendo foi lá o Borussia e fez um gol A diferença é que o Real Madrid não é o PSG, né? Exatamente Eu tenho só um pequeno detalhe Aí o Antelotti ele fez de novo Ele falou Vou para os mind games para os jogos mentais Eu preciso ganhar aqui Os mind games é para matar a gente, cara Não é possível Cara, o Tielotti tirou o Kroos botou o Modric e o Camavinga entrou no lugar do Tio Amene Até aí, beleza Duas mudanças esperadas e o Modric para mim entrou mal demais, cara Pensei que ia estar se arrastando em campo Rastejando mesmo A bola estava difícil de grudar no pé dele que geralmente gruda fácil Estava horrível o domínio de bola do Modric nesse jogo E o Kroos estava bem E o Kroos estava bem E aí saiu o Rodrigo para entrar o Roselu o Valverde para entrar o Bahrein Dias O Tielotti fez o mind game dele, né Ele virou para o Turrell e falou Ó, eu vou tirar meus jogadores bons aqui Vamos ver se você é macho também que nem eu Vamos botar as bolas aqui Sabe o que é isso aí que o Tielotti faz com esses caras? É aquele episódio do Chapolin que tem o Chineizinho e o Tripa Seca no hospital E o Chapolin troca as fichas e trata o cara que está morrendo de um jeito bom e o outro que está bom de um jeito como se ele estivesse morrendo E aí os caras se convencem O que está saudável morre e o cara que está quase morrendo fica saudável É isso aí É isso que eu acho Ele trata os jogadores ruins como se fossem bons Tira o Rodrigo para botar o Roselu e o filho da puta classifica o Real O Bellingham está jogando com infiltração para mim ele que tinha que ter saído e não o Rodrigo Apesar do Bellingham ter feito um bom jogo o Tacara perto dos últimos que ele estava fazendo Primeiro que dá para falar que é o Bellingham que a gente apesar de não ter feito os gols que ele estava fazendo antes também mas Mas ele jogou bem jogou bem e assim além de tudo ele e o Vini todo o lance que eles ganhavam lá no ataque eles chamavam a torcida levantavam o braço pediam para a galera participar isso foi foda de postura de jogo E ele brigava também recuperava a bola tipo ele estava participando do jogo que era o que estava faltando nas partidas anteriores ele via o jogo acontecer de dentro do campo É e o jogo mental do T-Lot funcionou porque o Turrell olhou e falou ah é vou tirar o Harry Kane então botou o Chupo Moting botou o Kimi no lugar do Sané retrancou o time e aí meu amigo o Turrell simplesmente quando eu tive alguns tropeços na vida o Maurício Fátio virou para mim mas ele falou você merece tudo de ruim que aconteceu com você o Turrell mereceu tudo de ruim que aconteceu com o time dele a partir do momento que ele fez essa mudança Nossa cara mas foi exatamente isso ele falou o Real está se preparando para os pênaltis vou preparar meu time para os pênaltis cara se fudeu pênaltis ele estava ganhando ele tentou retrancar para ganhar de 1 a 0 mesmo foi isso verdade estava 1 a 0 já mano aos 42 do segundo depois de ter feito mil milagres o Vini deu seu pior chute no jogo um chute fraco no meio do gol o Neuer enfim falhou bateu roupa manchete e o herói improvável ídolo de show do Vitinho Roselu fez o dele 1 a 1 Real Madrid e aí meu amigo para os acréscimos você vai para os acréscimos contra o Real Madrid o Bayern já estava fazendo cera para caralho quando estava 1 a 0 porque fosse 42 segundos 1 a 1 o juiz foi dar 8, 9 minutos de acréscimo e aí fudeu fudeu porque assim antes disso tinha tido gol no lado do Nacho que empurrou o rosto do Kim que nem vou entrar nessa discussão porque não tem discussão foi bem anulado mas o Nacho dominou a bola dentro da área rolou para o Rudiger minutos depois do 1 a 1 e o Rudiger encontrou o Roselu para virar o jogo 2 a 1 confirmado pelo VAR primeiro o juiz anulou e depois o VAR confirmou e até foi muito fofinho na transmissão que a Tati Mantovani entrou e ela que deu na whole goal ela que falou antes da transmissão mostrar ela ficou gol gol do Real Madrid gol foi muito maneiro cara de assistir foi de hora mesmo ela que é repórter que da TNT que cobre o Real Madrid desde lá da época do Cristiano Ronaldo da época do Mourinho ela estava há muito tempo cobrindo o Real Madrid lá na Espanha e ela é amiga dos caras amiga do Vini amiga do Casimiro amiga do Marcelo amiga do Rodrigo então foi muito maneiro ver ela fazendo a narração e o Real Madrid virou o jogo a polêmica do jogo do Real Madrid ficou por conta do Bandeira errando o impedimento aos 54 do segundo o juiz apita depois saiu um chute do Delict que acaba em gol foi um lançamento que parecia impedimento mas não era e o juizão arrumou para a cabeça apesar que eu achei a polêmica meio vazia porque o chute sai um segundo depois do apito então assim não era nem pro jogador ter chutado ele tinha ouvido com certeza tinha ouvido com certeza ele chutou naquela de tipo afunda-se a saga inteira do Real Madrid parou também o Lulín parou então eu vi galera falando ah roubaram o Bayern o Payne zuou no Whatsapp mas acho que é zoeira não é possível alguém achar que roubaram o Bayern num jogo desse porque pelo amor de Deus é isso acabou que o melhor do mundo jogou muita bola pra mim de verdade Vini Júnior hoje fez uma performance de melhor do mundo mesmo que pena que o gol não entrou mas jogou demais cara e saiu como você falou saiu do pé dele o erro do Neuer que saiu o empate toda a reação do Real é o gol saiu do pé dele foi o chute dele a batida de roupa do Neuer então é merecido que a gente dê ao Vini também o mérito o crédito pela virada do Real Madrid pelo menos pelo empate foi dos pés dele que saiu a jogada então fora as outras N jogadas que ele criou e que o Neuer salvou por milagre então o Vini Júnior fez uma performance absurda nos dois jogos contra o Bayern ele jogou muito fez gol na ida pelo menos então fez dois na ida então acho que vale dizer que o Vini foi o craque da perna toda da semifinal toda acho que ele foi o grande jogador e pra mim melhor em campo o Real Madrid vai pra mais uma final de Champions dia 1º de junho teremos então Borussia Dortmund e Real Madrid às 4 da tarde em Wembley que loucura merecida a classificação do Real também mais do que merecida a gente falou já jogou duas finais realmente teve o campeonato mais difícil mas também muito mérito do Borussia que era o time que ninguém ia dizer que tá na final da Champions desse ano e tá lá pois é e o Real Madrid assim a campanha do Real Madrid nessa Champions League ela foi muito absurda desde a fase de grupos mas principalmente pensando no mata-mata o Real Madrid pegou a RB Leipzig que foi um jogo duro ali de oitavas de final que o Real Madrid não jogou bem na ida e na volta ali em fevereiro mas cara as quartas e a semi contra a City e Bayern pra mim credenciam o Real Madrid como time 100% merecedor desse título acho que é uma das Champions mais merecidas se concretizando pro Real Madrid né cara com certeza porra futebol é futebol né até o Vitinho ficou puto né quando saiu o gol do Bayern e ele caralho que esporte desgraçado que esporte injusto mas é isso a gente não consegue prever mas tem tudo pra ser mais um título real e um incontestável é cara a fase de grupos vale lembrar o Real Madrid fez 18 pontos né fez 100% na fase de grupos simplesmente a gente falou do programa passado do Borussia que fez 11 pontos foi o primeiro no grupo da morte então é bem maneiro o Borussia ter chegado também aí o Real Madrid não perdeu nenhum jogo contra o Leipzig ganhou o primeiro fora de casa e empatou em casa o segundo o Borussia empatou fora de casa e venceu em casa o PSV nas oitavas também aí o Borussia perde pro Atlético de Madrid nas quartas de final e vira o jogo por 4x2 na rodada de volta o Real Madrid empata os dois jogos de quartas empata o jogo de semi e vence o segundo jogo de semi e o Borussia vence os dois da semifinal então são dois times que fizeram campanhas muito boas mas o Borussia enfrentou o Atlético de Madrid o Paris Saint Germain e também nas oitavas de final o PSV enquanto o Real Madrid pegou o cara o atual campeão e o Bayern de Munique tudo bem pra um time como o Real chegar tem que ser desse jeito seria muito chato o Real Madrid chegar na final só vencendo o Baba mas porra precisava ser tão duro assim não sei né é mas também fica aquela impressão de que passou por isso agora é só confirmar né é só cumprir tabela é a impressão a gente falou brincando mas é isso né a sensação que dá é essa que o Real Madrid vai cumprir tabela contra o Borussia Dortmund e nós estaremos juntos ouvintes do Peladranete lá no Garotinha de Santa Cruz eu vou confirmar mas já tá confirmado aí o lugar que eu pretendo fazer eu só vou confirmar o convite nas próximas semanas mas deve rolar lá mesmo no Garotinha de Santa Cruz o jogo é às 4 então já se programe você que estiver em São Paulo no fim de semana de Corpus Christi ali dia 1º de junho a gente costuma chegar no bar perto das duas uma e meia duas horas pra pegar a mesa trocar ideia já começar a beber e começar a tomar uma e comer alguma coisinha a gente não vai fazer reserva nem porra nenhuma não sei como é que é comanda lá se é comanda individual se não é então se preparem pra ir pro bar gente ver o jogo é isso tá lá a gente vê como vai funcionar é isso fazer igual ano passado deu tudo certo foi muito legal então vamos de novo se não der também tá no bar tá bebendo tá vendo o jogo então pronto é isso aí colabore com o Cobera Seu Orçamento a partir de um real no Apoia-se ou no Patreon ajude a gente a produzir cada vez mais conteúdo aqui no Peladranet lembrando que em abril a gente colaborou com dois mil e quinze reais e noventa e cinco centavos e cento e cinquenta colaboradores somando Apoia-se Patreon e Padrim ainda contabiliza o Padrim até este mês de maio então você que tá no Padrim fica um lembrete migre logo pro Apoia-se ou pro Patreon porque dia trinta de maio desse ano acabou a operação do Padrim então nos ajude com o Cobera Seu Orçamento a partir de um real você que é do Padrim lembrete no seu ouvido migra agora e vamos começar a falar de Libertadores aqui os jogos de terça-feira sete de maio grupo E Palestino 1 Flamengo 0 sei se você viu Libertadores mas que golaço do Cornejo pra garantir a vitória do Palestino caralho não vi cara basicamente sobra do escanteio ele pega a bola no alto de primeira chutaço de fora da área no ângulo aquela bola que sobra do cabeceio no escanteio cara um golaço um voleio lindo com o pé no chão e o Flamengo sem poder de reação algum perdeu pro Palestino resultado terrível do time de Tite que deixou o Flamengo em terceiro no grupo Maidana com 4 jogos e 4 pontos atrás do Bolívar e do Palestino qual que é o lance o Bolívar joga hoje à noite ainda daqui a pouco na viagem no tempo a gente vai dar a consequência disso o Bolívar tem 9 pontos pode chegar a 12 e já se classificar o Flamengo poderia ir no máximo a 10 e no jogo que vem o Flamengo pega o Bolívar então se o Flamengo empata com o Bolívar e o Palestino venceu o Milionários no jogo que vem que é o Lanterna atual enquanto a gente grava cara o Flamengo pode cair fora já na quinta rodada do que faz de grupos mano que seria uma tragédia é pra alguns é provavelmente pro Flamengo pra mim seria maravilhoso inclusive né nesse fim de semana o Corinthians tem a chance de se pá derrubar o Tite né cara que fase do Tite né Maidana quem diria esperava mais hein eu esperava exatamente isso que isso era tudo o que eu queria ele tá me entregando eu também ele é muito ídolo né tem jeito o Tite é muito nosso ídolo é muito tá maluco o Tite veio pro Brasil pra fuder o Flamengo obrigado Tite mas realmente né cara é irreconhecível o trabalho dele mano porque bizarro eu tava olhando dos últimos 6 jogos o Flamengo ganhou um só e perdeu os outros não é tipo cara nessa liberta o Flamengo tem 4 gols marcados e 4 sofridos 4 pontos em 4 jogos o Tite é viciado no número 4 e se empatar por 1x1 o próximo jogo fica com 5 jogos 5 pontos 5 gols sofridos e 5 gols marcados e ele vai atrás dessa meta o empatite tá de volta vamos Tite grupo G teve Rosário Central 0 Atlético Mineiro 1 aos 42 do segundo tempo Paulinho fez segunda vitória e o Galo tá 100% na competição primeiro brasileiro classificado pra fase eliminatória olha que liberta faz o Galo hein Maidana mas tem 3 anos que a gente fala isso né tem uns 3 anos seguidos que a gente olha o Galo na Libertadores olha o Galo na Libertadores ah mas pô acho que esse ano dá pra dizer tá porque esse ano eu vou falar de novo e aí ano que vem de novo e nunca ganha é foda é foda o time do Galo é muito bom pô é muito bom mesmo sem sacanagem é bom pra caramba mesmo é tipo eu acho que é aquilo que a gente fala hoje em dia a gente tem sei lá um top 4 times ali com Palmeiras com Flamengo e o Galo tá ali no meio mano não tem como Galo e Fluminense acho que dá pra gravar os 4 né é dá mais com o reforço do Fluminense que a gente vai falar daqui a pouco porra puta merda nem me fala o Galo tem 10 gols feitos sofridos apenas 4 pra alegrar o Tite se consolidando com o melhor ataque da competição por enquanto até o melhor desempenho né e caso o Bolívar não vença seu jogo dia de noite isso se mantém sem problema nenhum pro Galo então o Galo é o primeiro brasileiro classificado é o primeiro time da Libertadores classificado pra fase eliminatória e é o 100% da competição o melhor time da Libertadores até agora é o Galo até agora que a gente tá gravando foda foda bem foda é o Manchester United brasileiro tá ali entre os grandes e não ganha nada agora vamos pra viajar no tempo pra falar dos jogos de quarta-feira 8 de maio Cobressal e São Paulo pelo grupo B Botafogo e LDU pelo grupo D e Milionários e Bolívar pra ver a situação do Flamengo no grupo E pelo grupo B o Cobressal recebeu o São Paulo e perdeu de 3 a 1 de virada belos gols de Luciano Nestor e Caleri o Tricas virou pra cima do Cobressal se isolando na segunda posição do grupo com 9 pontos e agora é o segundo brasileiro já classificado nessa Libertadores é verdade que o São Paulo tá num grupo bem desigual tá o São Paulo e o Tagueres que venceu o Barcelona do Equador tão sobrando no grupo B isso que o São Paulo brincou de perder gols no primeiro tempo o Caleri perdeu gol na cara do gol o Luciano desperdiçou contra-ataque arrancando sozinho em velocidade na cara do goleiro tentou tocar por cobertura de forma patética e mesmo assim o São Paulo sobrou com o Cobressal 3 a 1 de virada tranquilo fora de casa e já se classifica pro mata-mata pelo grupo D o Botafogo continuou a sequência positiva que tinha iniciado no último jogo no terceiro jogo da fase grupos e venceu o LDU por 2 a 1 com gols de Hugo e Junior Santos o Botafogo tá correndo atrás se recuperando a todo vapor no que foi um jogo tranquilo apesar do VAR ter demorado 10 minutos pra anular aquele que seria o gol de empate da LDU o clube carioca saltou da lanterna pra segunda colocação empatado com o líder Junior Barranquilha o problema é que o grupo tá todo embolado e vai pras últimas duas rodadas que serão decisivas a merda aqui é que o Botafogo joga seus últimos dois jogos fora de casa aquela derrota em casa pro Junior Barranquilha na estreia pode fazer muita falta num momento como esse o universitário tem 5 pontos um a menos que Barranquilha e Botafogo e é o rival do dia 16 em Lima o Junior Barranquilha é o rival do dia 28 de maio em Barranquilha então se o Botafogo vencer o universitário por exemplo caso o Barranquilha faça parte dele e vença a LDU os dois já se classificam agora se o Botafogo perder pro universitário vai pro tudo ou nada contra o Junior Barranquilha pelo grupo E ficou milionários 1 Bolívar também 1 o flamenguista eu tenho certeza que ficou acordado até um pouco mais tarde e comemorou muito o gol do Linás zagueiro do milionários que abriu o placar mas também sofreu muito com o gol de empate do Ramiro Vaca no segundo tempo com medo do que o Bolívar virasse a partida não virou mas empatou terminou 1x1 o Bolívar é agora líder do grupo com 10 Palestino a segundo com 6 Flamengo tá com 4 em terceiro milionários em quarto com 2 o Bolívar vem com tudo pro Maracanã no próximo dia 15 pra tentar arrancar um ponto que seja do Flamengo e se garantir na fase eliminatória pro Flamengo o jogo ganha áreas de final porque o Palestino vai visitar o milionários no outro jogo do grupo e caso vença exige que o Flamengo também vença seu jogo e aí tem uma sequência perfeita né o Flamengo se o Palestino venceu o milionários o Flamengo tem que vencer os dois jogos que sobraram pra ele enfim situação complicou um pouco mas menos do que poderia ter complicado pro Flamengo que a depender da próxima rodada pode chegar na derradeira dependendo só de si como também tem chance de ser eliminado já na quinta rodada dia 15 tem tudo pra ser um dia emocionante pro torcedor do Flamengo e talvez até pro Tite que pode ter a sua permanência no cargo definida pelo resultado disso Jogos de quinta a nove de maio a gente não tem como comentar porque não aconteceram ainda mas dá pra pincelar algumas coisas pelo grupo A vai ter Colo Colo e Fluminense que confirmou o retorno de Thiago Silva o monstro eu já tinha dado esse furo pro ano passado tava dando porque tava na cara que ele ia vir é comentamos antes aqui e dizendo inclusive que acho foda sim um zagueiro como a gente falou nos últimos programas a gente tava até cogitando que pô se o Dorival convoca eu não reclamo não pro lugar do Marquinhos ali e tal e continuo com a sua opinião não reclamo não Thiago Silva dos melhores da geração dele se não o melhor é também acho pegou aquela fama de chorão mas pô não muda em nada a qualidade dele é tá velho mas é aquilo que você falou o Fluminense encontrou talvez a fórmula que funciona pra ele é formar um time que vai jogar bem um ano dois anos competitivamente pra levar tudo enquanto se essa for a ideia enquanto vai estruturando uma base mais jovem pode ser exatamente isso será que quer jovem acho que eles querem velho pra sempre só vou contratar jogador 85 mais agora acho que essa é a tática do Fluminense é tá aposentando vai lá consagra joga o restinho porque você para pra pensar esses caras pelo menos Thiago Silva e Marcelo não vou dizer o Felipe Melo mas ele tem uma bagagem ali mas porra são os caras que tem experiência cara olha quanto jogador de Copa do Mundo tem no time do Fluminense hoje em dia exatamente passou pela seleção tá ligado é bizarro mesmo cara a gente fala aí do Felipe Melo do Thiago Silva do Marcelo o Fábio não jogou a Copa do Mundo mas é um baita goleiro os gringos também pô cano João Querer já está de saída inclusive olha aí está num momento conturbado no Fluminense enfim por questões de indisciplina mesmo de comportamento então ele está afastado das atividades foi aí especulado no Bahia no próprio Corinthians inclusive e acho que ele vai acabar indo pro Palmeiras se ele for sair daqui é eu vi eu vi ele sendo especulado em todos os times do Brasil todos os times Santos até que eu acho difícil ele jogar a Série B ainda mais tipo apesar de que acho que ele combinaria nesse time do Santos porra o cara vem com moral é também acho pelo grupo A o Fluminense é líder hoje com 5 pontos né Alianza Lima e Serro Portenho ainda jogam nessa quarta-feira mas o Fluminense se venceu Colocolo se garante na primeira posição pelo menos por mais uma semana mas o grupo está todo apertado Fluminense é líder com 5 Colocolo e Serro tem 4 Alianza Lima tem 2 tudo pode mudar nessa rodada aí temos também pelo grupo C jogo do Ratipato contra o Grêmio que não teremos foi adiado por conta das tragédias no Rio Grande do Sul e pelo grupo F temos Liverpool do Uruguai e Palmeiras Palmeiras que já se recuperou no Libertadores depois da estreia com o empate ali contra o San Lorenzo agora o Palmeiras vai jogar contra o Liverpool do Uruguai e caso vença dependendo de combinação de resultado já põe um pé nas oitavas porque acendeu aquela luz vermelha porque era um jogo em casa depois que já sabe tava vindo do do Paulista sei lá em nenhum momento eu acho que o torcedor se preocupou de verdade mano isso é mais coisa que jornalista levanta é diferente do do Flamengo que já acendeu o sinal amarelo né o do Palmeiras acho que nunca acendeu nem o amarelo é é isso e é isso então Maidana chegamos no fim do programa e da Libertadores também vamos falar aqui de cartinhas bonitinhas da batatinha ouvido correio enviadas pelo endereço podcast arroba peladranet.com.br o Matheus de 32 anos mandou um e-mail enorme intitulado Welcome to Hawaii que eu vou resumir bem resumido aqui ele basicamente conta que ficou apaixonado por Welcome to Wrexham inclusive Star Plus libera minha terceira temporada caralho ele disse que o episódio 665 impactou tanto que ele parou de ouvir no meio pra assistir a série que maratonou completamente em menos de uma semana ele mora atualmente em Oulu da Finlândia onde o futebol tá longe de seu esporte mais importante e talvez por isso que ele tenha se apaixonado tanto pela série antes ele morava em Florianópolis a 5 minutos de distância de caminhada do estádio ressacada do Havaí o Leão da Ilha então ele frequentava muito o estádio ele contou num e-mail enorme a sua linda experiência frequentando o estádio do Havaí e a troca que ele teve com as pessoas de lá relacionando muito com o clima de futebol local que é apresentado em Welcome to Wrexham então ele relatou sua paixão pelo time da sua antiga cidade e terminou dizendo por fim recomendo muito a todos a irem ao estádio especialmente em times menores eles dependem dos ingressos dos associados e dos seus torcedores dá pra viver seu próprio Wrexham sem sair da sua cidade muitas vezes valeu querido Matheus tamo junto obrigado pelo e-mail lindo relatado aqui com a gente o Jonathan mandou a cartinha com o título sobre o futebol local também mencionando Welcome to Wrexham referenciando a cartinha do episódio passado no Lucas o Fofo que contou a experiência dele jogando futebol no time de colégio nos Estados Unidos ele disse que é doido por futebol desde um moleque que é santista por conta do seu pai mas que uma figura que influenciou muito que jogou semiprofissionalmente no interior do estado chegando a ser campeão regional que sempre contou pra ele várias histórias dessa época ele levou aqui o querido Jonathans uma vez num estádio pela primeira vez e era o do Flamengo de Guarulhos sim que tem um estádio diferente do Flamengo do Rio a lembrança tá gravada na memória aqui do querido Jonathans ele viu a campanha de 2005 do Paulista campeão da Copa do Brasil na época que ele morava em Jundiaí vendo inclusive a final no estádio e junto desse seu avô em uma sexta aleatória assistiu a final da Série A2 onde o 15 de Piracicaba ganhou do Guarani momentos que até hoje motivam ele a parar pra assistir jogos dos times do interior e sempre torcer por esses times quando enfrentam times maiores ele diz aqui que nós não podemos deixar a cultura do futebol raiz morrer e raiz eu quero dizer o time da cidade as histórias improváveis e torcer pra podermos viver esses momentos um abraço a todos da bancada bonito e-mail também Jonathans tudo a ver com o e-mail anterior e mais Dara é isso que eu senti muito vendo a Ferroviária no passado subindo pra Série C foi maravilhoso ter ido pro estádio vendo os jogos do Matamata no final foi foda demais é muito legal mesmo viver esse tipo de coisa você entra no clima porque é o bagulho que envolve todo mundo igual é isso que o Lucas falou da galera reconhecer ele na rua e falar pô você foi o cara que fez o gol é algo que vira o assunto sei lá você vai no mercado e conversa com caixa tipo pô aí o time marca muito será que você não vai é da hora mesmo da hora mesmo o Matheus Frois mandou um e-mail com o título faz o pix do pelada agora com o fim do padrinho você não acha que é uma boa hora pra criar um pix pro peladinha não? é o jeito mais fácil de apoiar e além do vida de não ter que pegar a taxa da plataforma vamos ter mais apoiadores no podcast abraços príncipe acompanho vocês desde a final da copa de 2018 e curto muito o trabalho pauso qualquer podcast que eu esteja ouvindo pra passar o pelada na frente quando lança episódio cara enfim Matheus eu tô estudando isso cara mas o lance é minhas contas bancárias eu já tenho tudo chave pix e aí eu precisava fazer uma chave pix pro pelada numa outra conta eu preciso estudar em que banco que eu vou fazer essa conta em que instituição que eu vou fazer essa conta pra poder receber esse pix num lugar que eu consiga extrair relatório fácil tá de vocês pra poder ter nome etc de colaborador então vai dar trabalho fazer um pix pro pelada mas é uma parada que eu quero fazer vou pensar nisso Matheus obrigado pela sua sugestão comem trouxas pelo instagram agora baidana vamos ler dois comem trouxas cada um do episódio passado o peladranet666 um programa besta maravilhoso esse título teve gente que só entendeu lendo os comentários inclusive programa de besta na verdade o nome do programa e dizer que a galera ficou meio assustada com a possível possessão do tesouro tirinha maravilhoso tudo bem vamos ignorar o que aconteceu aí no final soltei até o Chico Bento do satanás depois pra deixar legal no finalzinho ficou legal foi maneiro mesmo quem não ouvi ouça o programa anterior que tá muito engraçado vai lá Maidana dois comem trouxas cada um se a gente passar de 100 comentários no caso aqui já estamos com um total de 111 comentários então vamos ler dois comem trouxas cada um começa aí justamente falando do tesouro tirinhas aí o tesouza cabral falou agradeço ao capetouro tirinha porque eu ri alto no meio da rua e parecia que quem tava possuído era eu muito bom Thiago Cabral muito obrigado pelo comentário e digo que foi assustador depois que eu editei gostei muito inclusive ficou editado mas dormir naquela noite foi complicado sensacional o cara tá se assustando com você mesmo Carlos Magno mandou Bruxelas Holanda 28 de abril de 2024 6 e meia da tarde um jovem jogador paraguaio abre as redes sociais quando chega em sua timeline um vídeo da torcida de seu antigo clube cantando uma música ironizando o diminuto órgão genial de Gabriel Gol o jovem paraguaio dá um sorriso abre um vinho e se sente vingado Cegovinha aí grande Cegovinha contando a história que ele realmente foi uma vingança pro Cegovinha né a música do Gabigol empurrando o chão do Samu vinga o Cegovinha com certeza isso tava entalado na garganta vai lá mais um comentou por favor não sei se o Pires do Gabigol tava entalado na garganta no pescoço o Bruno Burkart o Beburk.art falou aqui Vidani toca Fear of the Pain por favor caraca e eu tô pedindo aqui porque tem tempo que eu quero ouvir essa vinheta é muito boa realmente é muito boa vou tocar aqui vou tocar aqui Fear of the Pain então que é muito boa isso é peraí isso é Fear of the Pain do Iron Pain nem de momento do Fear of the Pain sensacional cara o Pires é uma figura quero pegar outro comentário do Bruno Burkart ele mandou Príncipe queria acreditar mais que vão votar com mais critério na bola de ouro e fazer justiça pelo Vini e Rodrigo que tão destruindo tudo nessa temporada mas aí sai a votação e tem Bellingham na frente dos dois sendo que depois da lesão ele merecia ficar atrás do Kroos que nem é lembrado direito apesar de ser um monstro cara pra mim o Bellingham ser eleito o melhor do mundo jogando no time do Vini é nível Modric melhor do mundo jogando no time do Cristiano Ronaldo tá em 2018 é exatamente isso nível de incoerência é exato igual só falta se repetir isso mas uma coisa que eu fico triste cara Maidana é pensar que eu tô confiando tão pouco na bola de ouro depois do último ano e no melhor do mundo que é bem capaz do Messi estar no top 3 de novo jogando no Inter Miami tá ligado então assim é muito triste é de certa forma mundialmente a credibilidade também tá sendo muito questionada há muito tempo já mas ainda é uma parada de reconhecimento foda do cara ter na carreira mano ainda são números que tipo seria legal o Vini ganhar é que faz a diferença pro jogador sabe ser reconhecido mano ainda mais depois de tudo que a gente já falou da carreira conturbada que o Vini tem justamente pelo racismo que ele sofre cara sabe ele ser premiado com o reconhecimento da instituição dos outros jogadores dos jornalistas é foda né mano mas a gente sabe que a vida não é um murango vamos torcer aí pra galera voltar direito é isso então gente obrigado pra todo mundo que comentou no comentrouxas aí no post do Instagram pra você que quiser comentar comente acessando instagram.com barra pelada na net e vai no episódio na capa do episódio aí mais recente desse episódio você está ouvindo e comente lá que no programa que vem se baterem sem comentários a gente comenta aí lendo aqui no ao vivo do programa mas dona hashtag do programa de hoje por gentileza joselu o maioral joselu maioral sem o o porque o o sempre complica né quando é muita vogal é verdade joselu maioral joselu maioral e lá pergunta na semana qual será o mind game que o antelote vai meter na final vai botar o roselu no gol é isso ou o vini júnior entrar de goleiro eu adoraria vai confundir tudo o jogo tá ganho mesmo vamos coragem antelote ele vai escalar o time ao contrário tá ligado o na lateral na defensiva o lunina centrava vai ser maravilhoso escalar o time ao contrário é isso é o Madrid Reverso todo mundo jogando o Dimon Walker é isso então gente um beijo queijo fiquem com Deus e até a semana que vem pra mais um podcast aqui no Peladranet valeu alegria nossos colaboradores chegamos Tessos Tirinha pra aquele bloco gostoso demais que bloco é esse meu querido amigo Testostas e é isso aí Vitor agora é hora de mandar abração pra galera que contribuiu com 10 reais ou mais no mês passado abril de 2024 então manda os abraços aí pra turma toda que eles merecem as recompensas por serem colaboradores lá no Apoia-se e ou no Patreon abração Lino Rodrigues de Padua Elisnei Menezes de Oliveira Emerson Henrique Azevedo Érico Evandro Souza Bispo Evilásio Júnior Fernando Costa Neves Felipe Frouf Guilherme Xavier Ferreira Gustavo Alves Mota Herbert Jerônimo de Souza Igor Trutz Jonathan Felipe Romão José Wellington de Moura Mello Júlio Barros Cauê Perrer Leonardo dos Anjos Leonardo Lacmanetti Letícia Robertoni Luan Germano Lucas de Oliveira Andrade Lucas Eduardo Marciano Lucas Freitas Lucas Milão Rodrigues Luiz Alberto de Seixas Butes Mariana Feitosa Nicolas Valcarcel Pedro Láuria Professor Rogério Vitor Rafael Azevedo Rafael Matisse Moraes Rafael Perruti Macarelli Reginaldo Tônio Pinto Renata Pereira Robson de Souza Rodrigo Dias Garcia Talita de Almeida Rodrigues Vitor Maeda Vinícius Dourado Vinícius Renan Laurman Moreira Vitor de Almeida Flauzino Vitor Mota Viguerelli Tiago Lins Leandro Borges Rassan Jorge Diego Santos Marcelo São Martinho Cabral Bruno Marques Monteiro Pedro Bonifácio Felipe Pastor Leonardo Pimentel Bruno Macedo David Gilvan Ou Davi Gilvan Não sei Davi Gilvan Não sei Aline Aparecida Matias André Luiz Rufino Bruno Kelton Fernando Bilheire Fernando Henrique Bilheire Flávio Vieira Sonalio Gabriel Lopes dos Santos Gerson Alves de Souza Ítalo Leandro Freire de Albuquerque Josué Solano de Barros Luiz Fernando Libarino Matheus Vil Tiberlandi Murilo Segato Rafael C. dos Santos Rafael Bubinique Rafael Piccoli Rodrigo Oliveira Porto Rodrigo Pimentel Stefano Belotti Tio Patux Vander Alvas Vinícius Lima Silva Marco Antônio Rodrigues Junior Henrique Zani Lennon Estrela Latália Cuxar Pedro Henrique de Paula Lemos Rafael Bernabé Tiago de César Vitor Rodrigues Daniel Moreira Albert José Lucas Penetra Sharon Ruiz Tiago Goncalis Adriel Romero Felipe Ertemio Lucas Ufofo Tatiana Oliveira Ferreira Vinícius Cunha da Silveira Bruno Vieira Silva Ítalo Rossi Lucas É isso meus queridos Que colaboraram com 10 reais ou mais No mês de abril de 2024 Muito obrigado por acreditarem No sonho da minha vida Que é o podcast Pelada na Net Eu amo vocês Obrigado por estarem ao meu lado Conto com vocês também Neste mês de maio Colabore com o cober No seu orçamento A partir de um real Um beijo Um beijo Obrigado Deus abençoe todos vocês Tamo junto Alegria Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar O Testostirinha Show Começou Mais nada Mais o Testostirinha Show Brasil E aí Tudo bom? E aí Mais nada Bom Estão demais Testostir E aí Hoje tá de boa? Já rezou Antes da gravação? Ah eu tô O Vitor Levou eu pra benzer Levei Na avó Maria Sempre tem uma avó Maria Na verdade Eu levei a avó Maria Pra cá pra casa Pra ela benzer O Testostirinha Ele tava na cama Começou a trimilicar Todo na cama ali Começou a voar Vomitar Cabeça dele começou a rodar Ela botou a mão nele E resolveu Porque a cabeça Ficou ao contrário Ela não Pelo que ela falou Era só uma crise De labirintite Ah justo Então o primeiro Jogou o João Baitana Se levasse no hospital Ia falar que era virose O segundo Jogou o João Vitor Pastilha Eita Hoje é só tosse É só tosse Hoje é virose Então vamos rodar Na roleta Pra primeira categoria Do programa de hoje Eu quero O nome de um personagem De Alime De Alime De Anime Que de Aline Aline Um personagem de Anime Que só tenha Uma vogal Uma vogal Pode repetir Mas é uma vogal qualquer Vai Baitana Caraca Ah tá Pode repetir Mas é a mesma vogal Pode Ah então O que U Que U É Eu só tenho O a vogal U E Y não é vogal Não Tá maluco Não sei Eu pergunto honesto Não Então boa Vai virar É Luffy Boa Y não é vogal Exato Rodada dupla Vai Baitana Achei que você ia mandar O Ken né Não Você mandou o Ken Sim Droga Pô Vai virar Eu vou com o Ryuk Do Death Note Olha Mais uma rodada Vai Baitana E se você parar pra pensar O Light Também só tem o I Filha da puta Vai Videri E o L Que não tem nenhuma Olha aí Tem que ter a mesma vogal Ih rapaz Rapaz Videri Aí você se complicou Mas o nome dele Por isso tem só L E L E L Olha Videri Eu vou ter que cancelar você aqui Porra Tá bom Porra Você Death Note Me pegou viu O L foi sensacional Então parabéns Vai Baitana Pela vitória Ah muito obrigado Eu já ia apelar pros Pokémon hein Porque aí também Também valia pô O Ash né Olha aí Nossa Aí ele tá O próprio Brock Mist Todos Então é isso aí Valeu gente Um beijo queijo Até a semana que vem Pra mais um Beijo assim Tchau 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 pessoal Valeu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL